Vamos começar mais um mata-mata agora, então, no labirinto. Tô com a galera aqui, ó, agora fechou, hein? Agora os times estão completos, velho. Tô com a galera do The Rueixas... Como se Zurimbal entrou, bicho, agora o bagulho é louco. Agora vai ficar doido. Quem quiser fazer parte do The Rueixas, link na descrição, tá aí no título da live também. E let's embora. Ei, Zurimbal, pega no meu pé. Oi, Zurimbal! Tum, 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 tum. Ó o time da Jordan. Ó, isso aí é panelinha, Jordan, Sorik junto. É, isso aí é panelinha isso aí, hein? Tá com inveja? Posso estar 200 na gente, acredito no real. 200? Olha o careca ali, o pai de família, cara! Vocês viram o pai de família do nosso time? Olha o pai de família do nosso time, cara! Que delícia, cara! Pai de família? O cara tá igualzinho o pai de família. Vai, vai, entra o labirinto, ele é de se embora, meu irmão. Ai, cara, que delícia! O que é isso? Nossa, é 12 na cara, mano! Ó, ó, volta aqui, ó. Essa porra... As porra, as porra, as porra, as porra, a freneta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, estrategia, estrategia. Ó, tá aí, ó, tá aí, ó. Estrategia. Pera aí, réu, pera aí que eu tô chegando, hein? Nossa, de onde? Nossa! Aí não, mano! Vamos entrar. Tinha que arrumar as granadas pra jogar nesse labirinto aí, mano. Estrategia, estrategia. Ó, vem pra cá, ó, é pra cá, hein? Tá 4x4, tá 4x4. Dá pra virar, hein? Ó, os caras tão correndo daquele jeito ali, mano. Nossa, velho! Ó, o Shadow tá de hack, hein? Shadow tá de hack. É cheat. Shadow é cheat. O Shadow é viciado demais, mano. Tá louco. Deixa eu ver aqui. Se eu não atirar, eu apareço no labirinto? Parece. Mesmo sem atirar? Mesmo sem atirar, critiques. Ó, tem um cara por aqui, mano. Nossa, mano. Olha o cara, velho. Toma na cara, safado. Pra não ter velório, hein? Aqui. Ai! Opa! Ai! Nossa, Jordan! Na cara, não! Na cara, não! Esse do labirinto é da hora, hein, mano? Ó, os caras tão dando uma costa na gente nesse aí, hein, Hel. Só tem 12, mano. Só tem 12. Ó, o pai de família aqui. Teve nem chance, mano. Ó, o Hel, cara. Só na estratégia, velho. Olha isso. Vira essa porra aí. Ó, o que que... Ó, ó. Aí, ó. Tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí. Cadê? Ué, tá porra. Morreu? Morreu não, cara. Agora morreu. Galera, não vamos sair do labirinto não, senão é zoado, hein. Tem como agachar? Como é que agacha? Agachar. Ó, devagar, devagar. Vai lá, não faz barulho não, senão a Jordan vai saber. Tô atrás da Jordan, tô atrás da Jordan. Matar ela, matar ela. Vem cá, vem cá. Corre, viado. Cara, a gente tá perdendo. Ah, não, tem patado. Que delícia, Jordan. Nossa, o Hel tá matando igual a ebola, velho. Que que é isso, cara? O Hel tá abentando na parada, meu irmão. Que que é isso, velho? O Hel é viciado, galera. Vamos mudar o modo agora um pouquinho. Só ganhei 910 RP, mano. Ó o pai de família ali, ó. Ó o pai de família. Ah, que delícia, cara. Crel, 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 crel. Ha, 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 ha! Chegal! Obrigado.